Amor de Deus no coração Chega nesse bar e vem Deixa eu me encontrar alguém É o amor de Deus na mente, mas não Pra quem me achar Deixa eu me esquecer Cansei de chorar Por amar você Pra quem me enganar Assim Vai te mentir pra mim Esse dia de graça vai acabar o sol Então vai me derrubar a mente Vocês me acham tão espertas Só me sinto e me escuro Mas para depois